Piorou depois de sábado ou esse jogo era descartável? Para mim, sábado foi um jogo mal pensado pelo Renato. Era um jogo... O Bahia é um time muito técnico e penso que foi um jogo mal pensado, não tinha uma mobilização tão grande para esse jogo no sábado. Os caras dizem que eu falo mal do Renato, que é uma injustiça. Mas o Tassiano... O Renato definiu. Não, o Tassiano escreveu. Não, ele escreveu lá nas redes, agradeceu o Tassiano. E o Renato, quando o Tassiano... O Renato agradeceu em rede social... E quando saiu, ele disse, vocês vão sentir saudades do Tassiano. E o Marinho, quando teve... E ele raiva, porque tomou dois gols. Mas tu viu que ele respeitou, né? O Grêmio joga fora todas as partidas, não para. Eu que viajo, eu sempre tenho uma viagem. Tu chegar num aeroporto, sair do jogo, pegar um avião, viajar... Não tem como. Entendeu? Não tem como, o desgaste é muito grande. E uma hora que dói tudo isso. Não, e não é só a questão física. É a cabeça anímica. Exato. Porra, peraí, o cara está cinco meses fora de casa, viajando. Olha a diferença que faz. Vai jogar, pode jogar no Alfredo Giacone, Couto Pereira. Mas é muito diferente de jogar numa arena. O cara está treinando, sai ali da concentração... Pega o carro dele, vai para casa. Sai dez minutos, pega, vai para casa. Agora tem que pegar um avião e... Não, é muita diferença. E o Grêmio, tirando o ano que... O Grêmio caiu porque, em 2021, fez uma péssima campanha dentro da arena. Porque se tivesse melhorado um pouquinho, um jogo a mais de vitória não tinha nem caído. Não, se tivesse uma campanha, não foi dentro de fora. Ok, ok. O Fortaleza e a dupla Grenal são os que mais viajam em quilometragem. Só que o Fortaleza joga em casa. E a dupla Grenal, o Inter voltou agora e pós-retorno, um reflexo de uma série de questões físicas e tal, está penando. E o Grêmio patinando. Então, assim, o fator local sempre foi determinante no futebol, sempre foi decisivo no futebol. E tu não está, tu está alijado de jogar na sua casa, é sim um fator de desequilíbrio técnico muito grande. Eu acho que o Grêmio administrou mal essa questão dos jogos fora. Viajou e jogou em muitos lugares diferentes. Isso eu também acho. Podia ter pego um estádio só. Olha, nós vamos jogar todas em Criciúma ou todas em Caxias. E vamos jogar aqui. E daqui a pouco leva a família do pessoal para aquela mesma cidade. É pertinho aqui, a Caxias, a Criciúma. Podia ter feito um esquema. A largada foi muito mal. Outra coisa, eu cheguei a comentar com o Rec aqui. Poderia a dupla Grenal, os dois? É que é difícil, né? As cabecinhas que tem aí, é complicado. Podia ter pego 300, 400 mil cada um e ter injetado no estádio do Cruzeiro ali. Para dar a infraestrutura necessária e jogar aqui em Caxias. Tem 16 mil lá. 16 mil lugares, um estádio novo, um belo gramado. Por que não jogar aqui? Dá para ir de ônibus, né? Meu vizinho ali, nosso vizinho ali. Por que não jogar ali em Cachoeirinha? Quando o Grêmio jogasse, joga ali. O Internacional, até o Beira-Rio ser liberado, joga ali.